Cadê o jarro? Encontraram um caso Eu quebrei o jarro E matei a flor Que maldade Que maldade Você bem sabia No jarro de barro eu plantei a saudade Que maldade Que maldade Você bem sabia No jarro de barro eu plantei a saudade Cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro E matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro E matei a flor Que maldade Que maldade Você bem sabia No jarro de barro eu plantei a saudade Que maldade Que maldade Que maldade Você bem sabia No jarro de barro eu plantei a saudade Que maldade Que maldade Que maldade Você bem sabia No jarro de barro eu plantei a saudade Que maldade Que maldade Você bem sabia No jarro de barro eu plantei a saudade Que maldade Que maldade Que maldade Cadê o jarro? Que jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro E matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor